Olá meus amores, bem-vindos ao canal da Teresa Ativa, cá estou eu com mais uma boa receita meus amores. Hoje vamos fazer uma sobremesa muito boa, fresquinha, com sabor a limão. Não necessita de forno, é muito rápida e é deliciosa e sabe tão bem agora no verão comer estas sobremesas fresquinhas. Vamos lá que eu vou vos dizer como é que eu preparo a minha sobremesa de sabor a limão. É deliciosa, fiquem atentos e vamos à receita. Então vamos começar com a receita. Eu tenho aqui 250 ml de água quente e uma saquinha de gelatina sabor a limão, 60 gramas. Agora mexo muito bem até desfazer a gelatina toda. Agora que já está toda dissolvida, vou reservar. Tenho aqui um recipiente que retirei do frigorífico, como bem que esteja fresquinho. E tenho 2 pacotinhos de nata, 400 ml de natas, 200 ml cada um. A nata também convém estar fresquinha, que ajuda a bater melhor. Se estiver bem fresca, é mais fácil de bater e não corta. Agora vamos bater a nata. Agora que a nata já está. Não precisa de ficar muito consistente, basta estar um pouco consistente. Não precisa de ficar, estão a ver, está consistente. Está bem assim. Agora vou juntar meia lata de leite condensado, das pequenas, tem 397 ml. Vou botar metade, mais ou menos. Isto tem a gosto. Se vocês quiserem colocar toda, podem colocar. Eu não coloco, fica muito doce, por isso é que eu não quero. Vou colocar só meia lata. Guardo a outra no frigorífico e dá-me para a outra sobremesa. Vou juntar um pouco. Agora que já juntei tudo, as natas e o leite condensado, vou juntar a gelatina, está morna, aos pouquinhos. E vou batendo sempre. Agora que já está batida. Já está toda junta, os três ingredientes. Tinha o restinho da gelatina ali no recipiente e eu não posso desperdiçar nada. Agora vou juntar bolacha baunilha, cortada aos bocadinhos com sabor a limão. Eu vou juntar e envolver tudo. E agora vou virar no recipiente para levar ao frigorífico. Podia ir neste também, se quiséssemos. Ou podemos colocar em tacinhas individuais, como quisermos. Agora vai ao frigorífico, no mínimo 4 horas. Mas se vocês quiserem fazer de um dia para o outro, também podem. Podem fazer à noite, deixar no frigorífico. O dia seguinte está boa. Agora vamos então levar ao frigorífico. Meus queridos, passaram 4 horas e acabo de retirar a nossa sobremesa do frigorífico. Vamos lá então servir. Esta sobremesa é muito cremosa, olhem que delícia. Olhem que delícia. É tão boa. É uma delícia fresquinha. Agora neste tempo quente, que delícia. Eu vou-vos mostrar assim. Olhem. E agora vamos provar esta delícia. Olhem a textura desta sobremesa. Olhem. E depois tem esta bolachinha com sabor a limão. Está aqui uma sobremesa fresquinha e com um aroma a limão, que é uma delícia. Isto é de comer e chorar por mais. Mais vale comer uma sobremesa destas do que andar a comer gelados, pessoal. Que isto nós sabemos o que fazemos. E isto é uma tentação. Agora vamos, vou provar esta delícia. Minhas queridas, agora vamos provar esta delícia. Que é tão boa. É muito boa. E fresquinha. É uma maravilha. É como quem está a comer um gelado. Umas sobremesas frescas sabem sempre bem, nesta altura do ano, a temperatura quente. Vou ter que parar, senão não resisto. Isto é o meu meu bom. Estas sobremesas são uma tentação, meus queridos. E para quem gosta do aroma do limão, do sabor, é uma delícia. Tem uma textura boa. Um sabor a limão. É deliciosa esta sobremesa. Façam que não se vão arrepender. Surpreendam os amigos e os convidados que tenham em casa, agora nas visitas, nas férias de verão. Está, meus queridos? Não se esqueçam de deixar o like. Subscrevam-se no meu canal. Quem ainda não subscreveu o canal, subscrevam-se, meus queridos. E ativem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Sigam o Atreza Ativa Blogs, que é o meu canal secundário. Que eu tenho lá blogs muito bonitos. Está, meus amores? E não se esqueçam. Sigam o Atreza Ativa no Instagram, TikTok, Facebook. E aqui, claro. Está, meus amores? Beijinhos. E já nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Até o próximo vídeo.